Obrigado na praça, hein? A minha de mal E aí, que santa é igual A minha de mal E aí, que santa é igual Vem, que santa é igual Assim, que santa é igual Vem, tô falando, tô falando aqui Música E se desistir, devagar, ele vai sorrir Vão se testar Obrigada, gente, irmão Silas! Vamos roxar! Vamos roxar, vamos roxar! Eu abraçando o final Dá uma dança! Vamos roxar, recronto no avião Vão roxar, recronto no avião E depois de viver, dentro do seu coração Pra depois acabar, na boca do violão Com os maus olhos, com os maus olhos Ferro, o amor da paixão Não lembra a séria, os cabelos postulados Deve ser um divino, em relação ao meu lado E agora, e agora Eu quero que o seu coração Vão roxar, recronto no avião Com os cabelos postulados Com os maus olhos, com os maus olhos E agora, e agora Eu quero que o seu coração Eu quero que o seu coração Vão roxar, recronto no avião 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 Não há dê cuidado, não há dê cuidado, não há dê cuidado e se torne. Aham, meu almoço, meu almoço, meu almoço, meu almoço. A CIDADE NO BRASIL 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 onde você pode ler mais sobre as muitas atrações que Recife tem de oferecer no dia em 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 dia não é a oportunidade de descobrir o melhor de Recife Bem-vindos ao Pracinha Cultural Nós convidamos todos os turistas a visitar a informação de turismo located na esquerda do stage onde você pode ler mais sobre as muitas atrações que Recife tem de oferecer no dia em dia em dia em dia em dia em dia não lhes é a oportunidade de descobrir o melhor de Recife Bem-vindos ao Pracinha Cultural Ai pessoal, eu já volto que eu estou filmando aqui E aí 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 O que a gente quer Eu e você E era amor, era amor Eu e você já estava escrito nas estrelas E era amor pra me liberar A luz sobre a luz das estrelas E o quê? Eu e você O seu nome eu escrevi na rede Uma roupa do mar afatou Cada mundo só A saudade não se der Puxa, Zé Bário, vai, vai! Se eu for, não esqueça O seu pai não acabou Eu vou ficar te esperando Eu quero dizer a fé Sem você eu vou ficar Só se eu for, não vai, vai, vai O inferno cheia Mas quando o sol nascer Você tá ouvindo Eu e você 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 Na areia A roupa do mar afatou Enquanto o amor do sol E a sombra que se der Eu e você Eu e você Não esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Eu quero dizer a fé Sem você eu vou ficar Sem você eu vou ter Eu e você A galera não dança, pessoal Os turistas que dançam, né? A galera daqui aqui vem lá. O negócio é bom, viu? Só música top, dançante aqui, ó. É! Acabar, acima. O negócio é assim que rir por um do rir melhor. Eita! A vida em seu mundo vai dar muitas voltas. Talvez, em uma, eu só falei um pouco. O negócio é bom, ó. O negócio é bom, ó. Um chavãozinho gostoso. É, papai. Tem que ser pra central. E secretaria. Por isso, não sei. Esse é pra final. Esse é pra final. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai. Não vai ficar aqui no caminho. Eita! Eu nem me engançava, que ele tem a porta. Eita! Esse é pra se ter medo do que. Perdeira! Eita! A imprensa o mundo é a vida das voltas. Talvez, em uma, eu só falei um pouco. Eu não me engançava, que ele tem a porta. Eita! 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 Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Mas sempre, em um, eu só falei um pouco. Eu não me engançava, você vai me encontrar. Olha o sonho, você vai chorando. Eu sou filho que eu fazê. Eu não fico chorando. Vamos lá, vem, sempre, em você. Eu não fico, já tá pensando, mulher. Eu não vou, não, pra você. Não bato, não! Eita, por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Fazer promessas, para não me dar mais nada Alguém que só quer me ver sofrer Alguém que só quer me ver glória Mas eu preciso sair dessa Essa dor não me enrolar Alguém que só quer me fazer sofrer Alguém que só quer me fazer chorar Fazer promessas, para não me ajudar a gente Meu coração é o seguinte, eu tô Mas eu sou Quantas saudades eu senti Eita tristeza eu vou vivendo E aquele adeus não pude dar Você entrou na minha vida Me remorreu na tua história Chegou a ter medo E a solidão E a porta batei Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu 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 gostava tanto de você Série arreveadas Vamos lá Bracinha do canal Quarta-feira Quarta-feira Simba, Jojima! Tentei entender o que aconteceu Tanto que já tem um coração Que faz com você Tentei entender o que aconteceu Tanto que já tem um coração Tentei entender o que aconteceu Tentei entender o que aconteceu Tanto que já tem um coração Vem e abraçar, não abraçar E por toda a vida não vai ser Sim, vamos, vamos Sim, vamos Sim, vamos, vamos Sim, vamos, vamos Sim, vamos, vamos A festa aqui na pracinha, pracinha cultural Muito bom Aguiu pastelzinho gostoso, calpicano E agora estamos de novo pra casa, passando aqui pela pracinha, na parte aqui dos artesanatos, pessoal As barraquinhas com as camisinhas aqui, ó É, as camisinhas, reciclo, ali, cuscuz, é melhor que muita gente Vamos lá, deixando aqui a pracinha, que ventinho bom, a pracinha aqui, ó Muito bom, pessoal, chegando pessoal ali no calçadão É isso aí, pessoal, eu vou finalizar esse vídeo aqui no calçadão Ah, muito bom, adorei, gostei, pena que a galera não se anima, né, pra dançar A banda top, eu não sei que banda é aquela que tá tocando, né Eu cheguei E já fui curtindo E curti também um pastelzinho maravilhoso pro calpicano É isso aí E aí